Já há rock na batida Cada vez sempre mais forte Passa o chão mais depressa Que a demora já é forte Que a vida rouba Sempre na maior Já que o resto é cantiga Gente que sabe Sabem vir as outras Mas é só que o resto é cantiga A chão que o resto é cantiga O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A first God é que sentes em plenso A first God é que sentes em plenso A first God é que sentes em plenso